Item de número 21, processo número 48500-04615-2011-61, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, com vistas à desconsideração pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ANS, do desconto na parcela variável por atraso de entrada em operação comercial da função de transmissão TR-345-88KV, bandeirantes TR-4SP. Objeto da Resolução Autorizativa nº 3.181 de 2011, relator diretor Reif Barros. Por meio da Resolução Autorizativa 3.181 de 1º de novembro de 2011, a ANEL autorizou a CTE-EP a implantar no prazo de 24 meses após a publicação da citada resolução no Diário Oficial da União, reforços nas instalações da substação bandeirantes, bem como estabeleceu os valores das parcelas da receita anual permitida para os seguintes serviços. A instalação do 4º banco de transformadores monofásicos TR-345-88KV, com a potência de 3 vezes 133 MVA. A instalação de um módulo de conexão no primário, a instalação de um módulo de interligação de barra no secundário e a instalação do módulo de interligação do armamento. Além disso, a adequação do módulo de conexão de 88KV associado ao transformador 2 existente, referente ao sistema de proteção, controle e supervisão. A adequação das conexões eletromecânicas das atuais unidades monofásicas no banco transformador TR-3 existente, com os respectivos módulos de conexão devido ao rearranjo desse banco. Em 16 de dezembro de 2013, o ONS emitiu o termo de liberação parcial 255, no qual informou que as instalações, objeto da resolução autorizativa 3.181 e 2011, encontram-se liberadas para operação comercial provisória a partir de 5 de dezembro de 2013. Tal liberação parcial é decorrente da entrega do transformador 4 para operação, com a utilização da fase reserva existente, na SE Bandeirantes, em substituição à fase azul própria, cuja instalação e finalização de comissionamento foi inicialmente programada para 20 de dezembro de 2013. Por meio do sistema de apuração mensal de serviços em cargo de transmissão, o ONS comunicou à CTP a programação de aplicação de desconto de parcela variável, referente ao atraso na entrada em operação comercial, no valor de R$ 256.419,66, em respeito ao artigo 6º da Resolução 270, a ser aplicada a partir da apuração mensal de setembro de 2014. Em 10 de setembro de 2014, a CTP interpôs recursos com pedido de providências cautelar, argumentando que a conclusão da implantação das funções de transmissão, objeto da Resolução Autorizativa 3.181, demandou mais 27 dias que os 24 meses inicialmente autorizados. Em 15 de setembro, o processo é distribuído. Em 18 de setembro de 2014, por meio do Memorando 487, a minha assessoria solicitou à SFE posicionamento sobre o fundamento do recurso, o qual foi respondido pelo Memorando 984. Em 20 de outubro de 2014, é o relatório. Procuradoria. Traço aqui de recurso, face da consideração pelo INES, o desconto da parcela variável, por atraso em entrada e operação de função de transmissão. Aqui a matéria é recorrente da aplicação da Resolução 270, para o quadril opinar pela manutenção da decisão recorrida. Preliminamente, é necessário resgatar que as transmissoras disponibilizam suas instalações para a operação do Sistema Interligado Nacional e, em contrapartida, recebem uma receita anual permitida, independentemente do fluxo de energia que passa por suas instalações. Assim, vincular a receita oferida à disponibilidade plena das instalações mostra-se uma forma adequada para avaliar a qualidade do serviço. Desligamentos, restrições operativas temporárias e atraso na entrada e operação inicial ocorridos em funções da transmissão FT implica que, na não prestação de serviço público correspondente, não cabendo, portanto, a concessionária o recebimento integral da receita associada. O abatimento de uma parcela da receita revela-se um adequado incentivo à concessionária para minimizar indisponibilidades com importantes impactos na qualidade e continuidade dos serviços prestados. Nesse contexto, foi ditada a Resolução nº 270, que estabelece que a qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica será medida com base na disponibilidade e na capacidade plena das funções de transmissão. Assim, estabelece os artigos 11 e 12 da citada resolução. No artigo 11, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na Resolução Normativa nº 63, o valor do desconto relativo ao período de atraso da entrada e operação de uma função de transmissão, de que trata o artigo 6 desta resolução, será calculado, aplicado e aplicada a concessionária de transmissão de acordo com os seguintes critérios. Primeiro, o período de atraso será apurado com base mensal limitada a 90 dias por efeito de desconto. Segundo, o valor por dia de atraso nos primeiros 30 dias corresponderá ao valor pró-ata-dia do pagamento da base da função de transmissão. Terceiro, o valor por dia de atraso no período entre o 31º dia ao 90º dia corresponderá a 25% do valor pró-ata-dia do pagamento da base da função de transmissão. E o quarto, o valor do atual desconto será aplicado após o primeiro mês de entrada em operação da função de transmissão e rateado nos quatro meses subsequentes, conforme o detalhamento estabelecido nos procedimentos de rede. Esse regulamento é claro, ao estabelecer que o desconto relativo ao período de atraso na entrada em operação de uma função de transmissão é apurado em base mensal e valorado por dia de atraso. E nos primeiros 30 dias corresponderá ao valor pró-ata-dia do pagamento base da função de transmissão e do 31º dia ao 90º dia corresponderá a 25% desse valor. O valor total do desconto será aplicado após o primeiro mês da entrada em operação da função de transmissão rateado nos quatro meses subsequentes, conforme detalhado e já informado anteriormente. Assim, o pagamento base de uma função de transmissão estará sujeito a desconto máximo de 12,5% de sua RAP, sempre que ocorrer atraso em sua entrada em operação, igual ou superior a três meses, cabendo ao ANS sua apuração, contada a partir de zero hora do dia subsequente, a data estabelecida na correspondência e resolução autoritativa. Os procedimentos de rede estabelecem que os eventos de entrada em operação, dentre outros, são classificados de acordo com suas características operativas e detalhamentos necessários para subsídio ao processo de apuração mensal de serviço de encargo. Nesse processo, é responsável ao dado do ANS apurar eventual atraso na entrada em operação comercial de novas instalações de transmissão e aplicar a parcela variável ao pagamento base. Sempre que previsto na resolução autoritativa, os reforços ou melhorias poderão desfrutar de um período de carência de uma função de transmissão, a qual deve ser registrado e classificado, porém, não deverão ser considerados na compulsão das parcela variável. Entretanto, no artigo 7º da resolução 3.181, que otorgou o período de carência, apenas os desligamentos e as restrições operativas ocorridas no período de seis meses é contada a data de entrada em operação comercial dos reforços autorizados. Assim, não cabe aqui a aplicação da possível carência por inexistência expressa de período de carência para a entrada em operação comercial. Portanto, verificada a base regulatória e a inexistência de carência de autorização otorgada, a ACTP passa a avaliar os motivos do atraso da entrada em operação dos reforços autorizados. Deve ser ressaltado, de início, que as datas de entrada em operação de instalação e de transmissão são estabelecidas pelo Ministério de Minas da Energia. Isso no âmbito do planejamento setorial, sob sua responsabilidade, em razão da necessidade de otimização energética e de custo, bem como da manutenção da qualidade da energia disponibilizada aos usuários dos serviços de energia elétrica, seja em condições normais e em condições de contingência. No caso em tela, o Ministério de Minas da Energia, por meio do ofício 165 de 2011, de 30 de agosto de 2011, informou a ANEL a necessidade imediata das instalações, as quais foram autorizadas por meio da citada resolução, onde ficou estabelecido o prazo de 24 meses para o início de operação das instalações. Resta, portanto, demonstrada a necessidade urgente da instalação. A ACTP oferece como argumento, ao atraso na implantação dos reforços, que é a necessidade de ligamento dos transformadores 345-88 da KV, da ECE Bandeirantes, com a consequente degradação das condições de confiabilidade operativa da instalação durante esse período. Demandou estudos meticulosos para a programação de tais de ligamento, envolvendo, além da ACTP, o ANS, a Eletropaulo e a Secretaria da Energia do Estado de São Paulo e o Ministério de Minas da Energia. Tais fatos não diminuem ou exime o agente da responsabilidade em cumprir com a data de entrada em operação comercial estabelecida na resolução autorizativa, uma vez que a ACTP não logrou isso e comprovar que o atraso na conclusão da implantação dos reforços não decorreu de fatores atrelados à sua responsabilidade. Consultada, a SFA informou que os argumentos apresentados pela ACTP não se justificam. O atraso observado, segundo a superintendência, a intervenção SGI 030.29713, no qual a empresa sustenta esses argumentos, sofreu reprogramações a seu próprio pedido e motivado pelo cronograma de obras. Acrescenta a SFA que a dificuldade alegada era de fato de conhecimento prévio da concessionária, assim não vilão, portanto, fundamentos que permitam acatar o pleito do agente. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.46.15.2011, dígito 61, decido conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica de São Paulo, paulista, para que fosse desconsiderado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico o desconto da parcela variável por atraso de entrada em operação comercial da função de transmissão do transformador 345-88-KVDSE Bandeirante, objeto da resolução autorizativa 3.781-2011, e considerar prejudicado o pedido de providência cautelar em face do julgamento do mérito. É o voto. Em discussão? Aqui tem uma questão, Rave, porque a configuração do atraso, conforme a própria resolução 2.7.0, depende de haver responsabilidade direta ou indireta. Eu estou com alguns processos semelhantes que eu estou julgando, e a forma de instrução dos processos que eu tenho, de análise desses critérios objetivos para definir o atraso, está muito precário. Porque não é aquela mesma análise do sancionatório, porque lá a gente está olhando as responsabilidades diretas. Então, o fato de você afastar alguma multa não significa que deve afastar a parcela variável. Agora, por outro lado, também não dá para aplicar a parcela variável sem fazer essa análise. Então, eu queria pedir vista para ver se eu acho uma luz na forma como você analisou, porque aqui tem um parágrafo que trata exatamente dessa análise feita pela SFE, que ela faz a análise dos argumentos da CETEP. Então, eu queria pedir vista não por uma questão de discussão de mérito, mas eu quero ver se eu consigo conciliar com o que eu estou fazendo, ou se de fato tem algum problema nessa análise da SFE. É importante até porque, como a solicitação de desligamento é feita diretamente à ONS, e caberia também ao ONS que aplicou a redução da RAP, verificar se no momento que foi solicitado o desligamento realmente era oportuno e se tinha condições de, eu acho que faltaria até, no seu pedido de vista, você pode até esclarecer isso aí, porque pode ser que em determinado momento a solicitação de desligamento se dê no momento em que as condições operacionais não permitem, mas existe um outro momento que poderia ser dado e, consequentemente, o prazo ser atendido. Aqui o que chama a atenção são duas coisas. A SFE fez uma análise, mas que nas alegações dele envolve terceiros, com poder de príncipe. Então, eventualmente, de fato, ele não tinha muito o que fazer. Ele estava restrito. E aí, se não tiver responsabilidade direta, pelo menos em parte desse atraso, talvez caiba, direta ou indireta, cabe adequar. Então, é mais por uma questão só de eu me debruçar, talvez, uma ou duas semanas. Ok. Ok. Vou pedir de vista, então, do diretor Tiago. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item.